Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e vamos começar uma nova semana com as bênçãos do Senhor, entregando a direção das nossas vidas ao Pai e confiando na Tua providência. Saiba que um dia que se começa orando é um dia abençoado por Deus, um dia em que você entregou a sua vida ao Senhor e permitiu que Ele fosse na sua frente, tirando todo o impedimento e te guiando em meio a todos os obstáculos e desafios do seu dia. Então já deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. Repita com fé e entregue para Deus. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, em Sua presença, para Te entregar a direção do nosso dia. Assuma, Senhor, o controle total das nossas vidas, para que todos os nossos desejos e vontades estejam alinhados com os Teus. Pedimos, Pai querido, que a Tua mão venha sobre nós e nos dê o livramento de toda obra do maligno, de todo acidente, assaltos, balas perdidas, laços de morte, das enfermidades do corpo e da alma e de todos os inimigos que se levantam contra nós. Abra os nossos olhos, Senhor, para as Tuas verdades, para os ensinamentos da Tua palavra e para a Tua sabedoria. Ensina-nos a ter mais paciência com quem não Te conhece, para que possamos ter a tranquilidade de mostrar, através não só de palavras, mas com as nossas atitudes, de como é bom servir a Ti. Ajuda-nos, Pai querido, nos momentos difíceis, a termos o entendimento de clamarmos a Ti, antes mesmo de nos desesperarmos, para que a Tua providência chegue mais rápido para nós. Temos sede de Ti, meu Deus, e desejamos beber da Tua fonte de águas cristalinas e mergulhar em Teus rios de águas profundas. Ensina-nos a interpretar as Tuas promessas para nós, para descobrirmos qual é a nossa missão aqui na Terra, aquela para quem fomos criados. Queremos, Senhor, usar os nossos dons e talentos para fazer a Tua vontade. Então nos mostra como podemos conhecer todas as nossas habilidades, para assim usá-las para a Tua glória. Desejamos, meu Pai, realizar o Teu reino aqui na Terra. Então nos faz, meu Deus, instrumentos do Teu querer. Consagramos esse dia e esta semana a Ti, Senhor, para que tudo seja feito de acordo com os Teus planos para nós. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na Terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que entre com a Tua providência na vida deste irmão e desta irmã, que me acompanha agora em oração, e realiza os Seus desejos e as Suas necessidades. Que o Senhor derrame em Sua vida as Tuas bênçãos de sabedoria, de fatura e de prosperidade. Que o Senhor derrame sobre ela as Tuas bênçãos de fatura, de prosperidade e de sabedoria. Traga, meu Deus, o sucesso em todas as áreas da Sua vida. Abra todas as portas de emprego. Prospera o Seu trabalho e a Sua vida profissional e financeira. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoa todos os membros da Sua família. Ilumina cada um com a Tua luz de amor, de paz e de prosperidade. Traga a fartura para a Sua mesa. Enche os Teus celeiros com a Tua provisão. Transborda o Teu cálice e traga abundância para os Teus caminhos. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Conges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no Livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, e diz assim. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos que nos ajude a perseverar, mesmo diante de todas as lutas e provações. Fortaleça-nos, Senhor, para continuarmos firmes na fé, em oração, quando as coisas estiverem difíceis e quando os caminhos parecerem se fechar na nossa frente. Entra com a Tua providência, meu Pai, e escuta o nosso clamor. Não desvie, meu Deus, os Teus olhos de nós. E não permita que os inimigos prevaleçam nas nossas vidas. Entra com a Tua justiça, Senhor, e inclina os Teus ouvidos para nós. Não nos deixe confundidos ou humilhados. Protege-nos do homem mau e violento, e nos salva de toda a cilada do inimigo. Fortalece a nossa família, Senhor, e traga a Tua unção para o nosso lar. Livra-nos de toda a obra do maligno, e elimina toda a arma forjada contra nós. Afasta todas as trevas do nosso caminho, e ilumina a nossa escuridão com a Tua luz. Destrói com toda a armadilha do mal. Queima todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Acaba com toda a maldição. Solta todas as amarras e quebra as correntes que nos prendem. Destrói com todas as setas venenosas de inveja. Tira os espinhos e extermina com toda a obra do maligno da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Tua taloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos entregar a Ti o controle total das nossas vidas. Que nesta semana tudo seja feito conforme a Tua vontade. Que todos os Teus planos se realizem em nós. E que as Tuas promessas se cumpram em nossas vidas. Desejamos, Pai querido, sentir a Tua presença. Por isso, permaneça conosco durante todo este dia. Que nesta semana o Senhor coloque as Tuas mãos sobre nós. E nos permita receber a Tua graça e a Tua misericórdia. E que as Tuas bênçãos de vitória sejam derramadas em nossas vidas. É isso que desejamos, meu Pai. E já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.